Rubens da Globo Nissan estava me contando que toda a linha que vocês têm hoje no showroom já é 2012, Rubens, é isso? Toda a linha Nissan já é 2012, tanto dos carros produzidos aqui no Brasil como dos carros que vêm do México. Inclusive a Frontier. Isso mesmo, Frontier produzida aqui no Brasil, motor diesel, 3 anos de garantia. Preço dela? R$ 84.990. Esse preço a partir ou preço fechado? Esse já é o preço a partir de R$ 84.000. Eu tenho outras versões dela, essa é uma versão de entrada 4x2, ela vem com motor diesel, como eu já falei, 144 cavalos, trio elétrico, vidro, travas e espelhos elétricos, ar-condicionado, rodas de liga leve, aro 16, capacidade de carga para mil quilos. Legal, e se eu quiser financiar, tem opção aqui na Globo Nissan ou não? Temos as opções de mercado hoje e a condição de você, cliente Nissan, uma condição especial para esse carro. Vem conferir pessoalmente, inclusive um brinde também especial para quem fechar negócio e chegar aqui e falar que viu no Shop Tour, não é? Com certeza, o cliente Shop Tour vai ter uma condição especial aqui na Globo Nissan. Vem conferir de perto, aqui na rua 15 de novembro. 2.300. Telefone Rubens. 3218-0600. Não pede oportunidade não, vem para a Globo Nissan.